Eu quero carne frita! Eu quero carne frita! Eu quero! Isso aqui pra mim! Carne frita! Não deixa, pelo amor de Deus! Ele está fritando! Ele está fritando! Ele está fritando! Por que não manda desligar isso? Ele ainda está vivo! Quer que eu desligue com ele ainda vivo! Olha, seu filho da mãe! Tudo bem, pessoal? Está tudo sob controle! Fiquem calmos, por favor! Fiquem calmos! Fiquem calmos! Desligue-se! Você faça isso! Está no comando! Não tem uma cidade! Deus! Deixe a cidade! Pelo que fizeram! Por aqui! Vai, vai! Vai, vai! Meu Deus! Salve-se! Não! Eu não sabia que a esponja tinha que estar molhada. Bruton, não! Não, Bruton, não! Como assim não? Como pode dizer não? Você viu o que ele fez? O Delacroix está morto. Não há nada que mude isso. O Perse não vale a pena. Então ele vai ficar impune. É assim que funciona? Alguém pode me dizer o que foi aquilo? Meu Deus! Vomitaram no chão todo! Que cheiro! Mandei o Van Hei abrir as portas, mas o cheiro vai ficar lá uns 5 anos, é o que eu acho. E o idiota do Wharton está cantando? Dá pra ouvir lá em cima. E ele sabe cantar ao... ... ... ... ... ... ... ...